Boa noite, lateral! Boa noite, mano! Um abraço aí pra você e todos os colorados, né? Obrigado, Carlos! Deixa eu apresentar aqui o William, 25 anos de idade, atual no Wolfsburg, campeão brasileiro sub-20, campeão da Copa do Brasil sub-20, campeão gaúcho e campeão olímpico. Que responsa, hein? Vixe, bons tempos, né? É satisfeita agora de estar contigo, cara. Conta aí um pouquinho o que está sendo essa... Você está no Brasil hoje, né? Está se recuperando de uma lesão? Sim, tive essa lesão, né? Eu sou um cara que não me machuco muito, mas acabei tendo essa lesão no joelho, que é uma das mais graves do futebol, o ligamento cruzado anterior. Agora é aproveitar a família aqui, aproveitar o Brasil. Já estava com saudade de ir de Porto Alegre, de estar em casa. E aproveitar agora, tratar, tratar bem pra quando voltar, voltar mais forte, né? Eu estava lendo o artigo dos médicos ali. Tem uma previsão de setembro, é isso? Tu espera essa previsão? É, essa é a previsão dos médicos, mas eu sou um cara que, como eu disse, não me machuco muito, então eu recupero um pouco rápido. Então eu vou tentar o mais rápido possível estar em campo de novo. William, o que que se dá essa virtude tua jogando bola aí? Tu começou no meio, né? Tem uma história aí que o Clemer te enxergou e tu pediu pra jogar na lateral e foi. É, essa história é bem curiosa. Eu estava num treino, eu era mais novo, estava treinando com os mais velhos e o Clemer era treinador. E aí eu sou fominha, né? Então ele perguntou se eu podia jogar na lateral, porque o moleque tinha machucado. Na hora, bora. Aí depois dessa daí nunca mais saí. E entrou no time, virou titular e já foi jogar numa Libertadores no primeiro ano, né, cara? Ixi, foi, foi mesmo. Foi muito rápido as coisas aconteceram pra mim. Eu já sou colorado desde pequeno, então já estava sendo um sonho treinar no Jornalista junto com os profissionais. E aí do nada eu estreiei e aí já estava jogando a Libertadores, foi tudo muito rápido. Cara, e tu tá bem no Wolfsburg, né? Tô bem. Tu jogou ali 64% dos jogos, a cada três jogos, a média de dois jogos ali. E se não tivesse lesionado, tava bem mais ainda. Sim, sim, eu tô bem. Eu tô jogando bastante lá. Eu acho, se eu não me engano, eu sou o sexto brasileiro com mais jogos com a camisa do Wolfsburg e tô fazendo a minha parte. A equipe tá bem lá também. Eu me dou bem com todo mundo lá. Todo mundo gosta de mim. Eu gosto de todo mundo também. Tô feliz. Mas, é, agora essa lesão veio pra atrapalhar um pouquinho, mas eu tô tranquilo. Profissionalmente é o melhor ano da tua carreira? Os dois melhores anos? É, eu acho que profissionalmente, agora, o meu melhor ano, eu considero, foi o meu segundo ano que eu subi profissional, se eu não me engano, foi 2017. Pra mim foi um ano bom, apesar de tudo, mas foi um ano bom pra mim. Teve as Olimpíadas, teve bastante, joguei quase todos os jogos. Tive uma média boa, mas esses dois anos que passaram agora, também estão sendo anos bem bons pra mim. O Bernardo perguntou ali, o Vint perguntou, qual foi o jogo mais marcante pra ti? O jogo mais marcante tem o do Santa Fé, que a gente perdeu o primeiro jogo na Colômbia de 1x0. É um jogo que, porque muita gente começaram a, desacreditaram, falaram que a gente já tinha perdido, que não ia dar pra buscar. Eu acho que esse jogo, pra mim, marcou bastante, sem contar os grenais, né? Os grenais todos. E esse é o tipo de jogo que tu vai pilhado, né? É, esse jogo aí foi, se eu não me engano, foi 10 minutos de jogo. A gente já tinha feito um gol já com o Juan. E aí a gente foi virar no final. A minha opinião, Maurício, é que a amarelinha, ela te cai bem, tá? E aí vai uma pergunta. Com o Daniel Alves agora, perto de se aposentar, tá em aberto a lateral da seleção ainda. Tu sente que é um dos cogitados do Tite? Como é que tá tua expectativa pra isso? Eu sinto que eu tenho chance. Eu sinto que se eu continuar fazendo boas temporadas, eu sinto que eu posso pintar ali. Eu sei que eu tenho potencial pra chegar ali. Mas, enquanto não chega, eu vou fazendo o meu trabalho. Vou tentando estar no meu melhor, porque quando eu chegar, eu vou fazer de tudo pra não sair mais. O ouvinte perguntou ali, qual os teus planos pro futuro? Sabe, agora no futuro, primeiramente agora eu quero voltar bem. O meu primeiro objetivo agora é voltar bem. Voltar a jogar como eu tava jogando antes. E esse é o primeiro e o único, por enquanto. Depois a gente deixa nas mãos de Deus o que vai acontecer. Mas agora é voltar bem, porque eu tenho um pouco de medo. Essa lesão é uma lesão que marca muitos jogadores. E eu tenho isso na cabeça. Quero só voltar bem, por enquanto. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai voltar bem. E aí a minha opinião também, tá? Que não só nessa próxima Copa do Mundo, mas as próximas duas está dentro. Boa, amém. Vou trabalhar bastante pra estar lá. Eu não sei se tu acompanhou ali algumas semanas. Agora com essa parada do corona aí, as páginas estão tendo que fazer notícias. E a gente tem umas brincadeirinhas, algumas coisas assim entre torcedores. E muitos veículos de imprensa e páginas também fizeram seleção da década passada. E em quase todas delas, tu foi lembrado. Tu tem a dimensão disso, que o torcedor ainda te vê como o lateral do Inter, como um bom lateral. Como um lateral que marcou e que ainda tem um carinho de que possível pode marcar ainda a história do Inter. Eu fico muito feliz. Eu acompanho, sim. E minha família quase toda colorada. Então, mesmo se eu não acompanhar, eles me marcam. Eles fazem com o que eu veja. Mas fico muito feliz com o carinho do torcedor. Eu sou colorado. Nunca escondi isso. E jogar no Inter, toda vez que eu vestia a camisa do Inter, foi um negócio que é sonho de criança. Então, procurei sempre dar a minha vida dentro de campo, porque eu não estava jogando só futebol. Eu estava jogando pela equipe que eu sempre olhei na televisão, pela equipe que eu torci e chorei bastante. Então, todos os jogos que eu joguei pelo Inter foi como se eu fosse o primeiro sempre. Tu é de Pelotas, né? Nasci em Pelotas. Nasci em Pelotas. Tu chegou a jogar na base do Pelotas ou tu jogou no salão só? Não, eu joguei... Na verdade, eu não joguei nenhum time de Pelotas, assim, em Brasil, Pelotas. Não joguei nenhum deles. Joguei salão num timezinho do meu bairro mesmo. E aí fui para o Juventude direto. Mas o Juventude jogava com o Meia. É, o Juventude jogava com o Meia. E aí vai uma pergunta de Colorado, tá? Mesmo bem na Europa, a gente sabe que é cedo, até muito novo. Mas pensa em voltar ainda para o Brasil ou ir para o Inter? Hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz na Europa, mas se eu falar que eu não penso no Inter, é mentira. O Inter é o meu time do coração. Eu tenho certeza que um dia eu vou voltar. Mas hoje eu estou feliz, minha família está feliz e hoje minha cabeça é lá na Europa mesmo. Mas tenho certeza que na hora certa eu vou voltar para continuar a história que eu tenho e tive ele no Inter. Cara, tu tem um carinho enorme pela torcida. Tem muita gente ali mandando saudade desse jogador. Cresceu no Juventude, conheceu um cara de Planalto. Quando chegou no Wolfsburg, não tinha nenhum brasileiro ou tinha um? Não tinha nenhum. Mas hoje tem, né? Tem o atacante e o lateral, o João Vítor, o atacante e o lateral, o Paulo Otávio, né? Paulo Otávio, isso. Cheguei lá, estava sozinho. Tu que deu um norte para eles, Google. É, eu ajudei bastante eles. Já conhecia lá tudo, conhecia todos os jogadores, como funcionava o clube lá. Acabei ajudando um pouquinho eles. Eu vi até que vocês fizeram um videozinho ali, a gente chama o Wolfsburg, né? Um vídeo de comédia ali que está um sentado na cadeira atrás do outro ali. Vocês já eram amigos ou se conheceram ali? Não, a gente se conheceu ali. Mas como a gente é os únicos três brasileiros lá, então o entrosamento, as brincadeiras, acontecem ao natural, né? Ainda mais eu que já estava há dois anos sem ter um amigo ali, sem falar português. Para mim foi muito bom. Cara, qual é a sensação de jogar, de ter jogado com o D'Alessandro? Teve várias perguntas dessas aí, eu olhei aí. É um sonho jogar com o D'Alessandro, porque é um cara que eu, eu era fã dele, sou fã dele. Como jogador, olhava ele na televisão, minha família, todo mundo me falava. Nossa, imagina se tu jogar com o D'Alessandro. E eu acabei jogando com ele e hoje sou amigo dele, então isso para mim é algo que não tem como explicar. É uma coisa de criança que tu sonha e acabou realizando. E foi uma dupla que deu certo, né? Foi uma dupla que deu certo. A gente jogava ali os dois e o gringo é muito fácil de jogar com ele. Pega a bola e dá para ele, que ele é craque e ele resolve. Cara, quais as mudanças que tu sente do William, que saiu do Inter há três anos atrás, para o William de hoje? Na defesa, no ataque e fisicamente, o que mudou no William? Eu acho que hoje, além da forma de jogar, do jeito de pensar o jogo, que a gente acaba amadurecendo com o tempo na Europa, eu acho que tem, eu aprendi, aprendi bem mais a marcar. Eu era um cara que eu atacava muito e às vezes acabava deixando um pouquinho atrás a desejar. Mas hoje eu acho que eu sou um jogador mais completo, jogador que vê mais situações no jogo. Um cara que aprendeu, estou aprendendo ainda bastante na Europa, mas acho que já melhorei bastante. Até porque estou em primeiro, estava em primeiro nos quesitos de marcação na Europa, mas ainda estou aprendendo. Estou aprendendo ainda, mas hoje já sou um jogador um pouco mais completo, porque estou amadurecendo, estou aprendendo taticamente, tecnicamente lá na Europa e espero aprender ainda mais para cada vez melhorar o meu futebol. Eu acho que isso é muito do jogador, da cabeça do jogador, porque quando saiu daqui e teve entrevistas que tu falou que precisava amadurecer na parte defensiva. E se tu buscou esse objetivo, é certo ter conseguido, porque cabeça boa tu tem, habilidade tu tem e futebol tu tem. É, o negócio é treinar, é procurar sempre melhorar, porque quando a gente acha que a gente está bem numa coisa, aí que a gente acaba caindo. Então na minha cabeça eu nunca estou bem, eu sempre tenho que melhorar alguma coisa. E sempre foi assim e sempre vai ser, porque o dia que eu parar e pensar que eu tenho que melhorar, aí vai ser a hora de parar e de jogar já, porque a minha cabeça tem que estar sempre procurando evoluir. O Everson perguntou ali, tu pensa em jogar na Espanha? Eu pensar em jogar na Espanha, seria mentiroso se não falasse de jogar num clube grande da Espanha, mas hoje eu estou feliz, mas o futuro, como eu sempre digo, o futuro eu deixo nas mãos de Deus. Se tiver oportunidade, eu vou ficar muito feliz, porque é um país que tem grandes clubes e vai que Deus me coloque lá. O Visão Colorado perguntou quem foi o jogador mais difícil que tu marcou na Europa. Vixe, jogador mais difícil? Tem vários, tem alguns ali que me deram muito trabalho, tem o Ribeirinho, o Knabry, que agora está numa fase que não tem como parar esse cara. Tem muitos jogadores, tem o Sancho, do Dortmund também, tem bastante jogadores nessa lista. E tem o Robin também, que já marquei, então é bastante jogador. E o filho está grande? O filho está grande, está com três anos agora, grandão já, mas daqui um pouco vai estar correndo por aí já, de grandão. O que é o nome dele? Pedro. Pedro, um abraço, Pedro. Está aqui, meu coloradinho. Cara, saindo um pouquinho dessa parte aí, o que tu acha hoje do Inter? Tu tem acompanhado o início da temporada, uma mudança de filosofia do poder? Eu sei que o tempo é curto aí, então se tu quiser a gente pode parar, mas vou aproveitar o máximo. O Inter eu tenho acompanhado sempre que eu posso, quando eu estava na Alemanha. Às vezes o jogo passava muito tarde, eu não conseguia olhar, mas agora tenho acompanhado, conversei um pouquinho também com alguns jogadores lá e parece que está se encaixando tudo agora no Inter que sempre foi. O Inter agora está jogando muito bem, tecnicamente, taticamente, está bem também. Então, acho que a chegada do Kudê ajudou muito o Inter e tem tudo para ter muito sucesso. É um estilo mais parecido com o que se joga hoje na Europa? É, um estilo que corre muito. Hoje, olhando os jogos do Inter, a gente vê que todos os jogadores estão correndo muito, estão procurando a bola. E isso, tenho certeza que vai ainda dar muito mais certo do que está dando. E a hora que encaixar, vai ser difícil de parar o Inter. E essa pandemia aí, tu chegou a vir para o Brasil para se recuperar antes de dar o surto na Europa ou tu estava lá ainda? Não, quando começou isso aí, lá na Europa estava falando já um pouco, mas não estava ainda como está hoje. A gente ainda não tinha a dimensão do que isso seria. Então, eu saí e depois de uma semana já não tinha mais voos para o Brasil. Perguntaram ali sobre o Iago na Alemanha. Você tem contato? Tem visto? O Iago, eu joguei contra ele um jogo. E eu conversei, tem um amigo meu que a gente se dá muito bem, um alemão, que jogou comigo no Wolfsburg. Eu falei para o alemão lá para ele cuidar do Iago lá, porque o Iago é um cara que é mais quieto, assim, então precisava de uma ajuda, de um amigo lá para estar com ele. Esse alemão vai cuidar bem dele lá. Iago, muitos comentários aqui, eu não consegui ler todos, mas muita gente te desejando sorte. Eu tenho um carinho enorme por toda a torcida colorada. Tu fez falta e faz falta hoje no Inter. Se um dia puder voltar, vai ser muito bem recebido. Tu tudo sabe que tu ainda tem muita história para fazer ainda no futebol, tanto na Europa quanto na sessão terceira. Mas um dia, se Deus quiser, nos dê o prestígio e a alegria de te ver de novo com a camisa do Inter. Volta ali, volta o William. O William manda... Tem uns que não levam para ler, porque é corneta. Sonho em jogar. Algum outro clube sonho em jogar da Europa? Eu sonho em jogar, eu acho que sonho em jogar no Barcelona. É um clube que eu olho muito, que eu gosto. Mas também Real Madrid, um clube que eu acompanho bastante. Esses clubes grandes, eu tenho sonho em estar entre os melhores. Eu sonho em evoluir bastante e estar no meu melhor nível. Tenho certeza que eu estando no meu melhor nível, vou chegar um pouco longe. Tu tem algum recado que tu possa mandar para a torcida do Inter aí? A torcida do Inter é uma torcida que eu posso ser um pouquinho... Podem falar que é um pouco de puxa-saco, mas eu sou colorado, então eu sou um dos torcedores do Inter. Quando estou fora, vou assistir jogos, eu comemoro como se eu estivesse no estádio. Então, o recado que eu tenho para dar para a torcida do Inter é que a minha história no Inter não acabou, ela só teve uma pausa, mas tenho certeza que essa história ainda vai continuar. Não sei quando, mas tenho certeza que um dia ainda vou continuar essa história e construir muitas coisas boas ainda e ganhar alguns títulos pelo Inter. Perguntaram ali uma pergunta meio tendenciola. Perguntaram se tu jogaria em algum outro time brasileiro. Não tem como dizer que não, né? Mas... Eu ouvi, aí sim. Mas eu não posso falar hoje que não jogaria em um clube do Brasil, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas a minha primeira opção sempre vai ser o Inter. Cara, passada a Páscoa aí, mas Feliz Páscoa para ti e para a família, que tenha uma recuperação breve e volte a treinar já com bola rápido e que dê alegria para nós em campo. A gente está te acompanhando de longe, acho que toda a torcida te acompanha de longe. A visão colorada botou ali que tu entra nas características do Barcelona. Tomara. Tomara que alguém esteja vendo. Tomara, tomara que alguém esteja vendo. Um sucesso para ti na Europa, do fundo do nosso coração. Todos colorados temos sucesso para ti, para a família, saúde, sempre, paz. E tamo junto, cara. Te espero um dia de novo aí, com a família bonita. Muito obrigado por nos atender. Uma honra representar-se por tudo aqui, porque é uma torcida que é bastante especial, é uma torcida que ajuda sempre quem precisa. E essa semana foi uma semana de passada, foi uma semana de engajamento ali, juntando alimentos, foram dados, foram doados litros de leite ali com a instituição Valente de Davi. Continuaremos no próximo, semanas aí, para tentar cumprir com o que a gente se comprometeu com a família. Falei uma pausa justamente por causa do Corona, que é algo que está afetando mundialmente todo mundo, né? Mas isso vai passar, a lesão vai passar e logo mais a gente vai ter futebol aí. Como a modificativa de futebol na Europa já ou não? Eu estou, primeiramente, agradecer também pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É uma honra para mim estar conversando com vocês, até porque sou um colorado, sou um torcedor. Então, eu estava fazendo... Quando o Dali fez a live dele, eu estava fazendo pergunta lá também. Então, eu tenho muito orgulho de ter subido profissional no Inter, ter começado a minha carreira no meu clube do coração, a Superfico e toda a torcida do Inter. Então, não tem como explicar. É como se fosse os jogadores junto em campo. É o nosso 12º jogador. Então, fico muito feliz. E agora, não jogando, mas agora, junto com vocês, eu vou continuar torcendo. Um abraço, William. Boa noite. Famos juntos, cara. Eu agradeço. Eu agradeço. Se cuidem aí, por causa dessa pandemia. Fiquem em casa, se cuidem, porque é um momento que o Brasil e o mundo estão vivendo, que é muito difícil. Mas a gente vai tentando ajudar aqui e tentando cuidar da nossa casa também, né? Porque é muito importante. Um abração a vocês aí, mano. Um abraço, William. Obrigado. Valeu.